Eu não quero aparecer, eles estavam a estressar e falaram, tipo, 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 tipo 9, tipo, 9 e meio, nada, 10, nada, mas é assim, infelizmente, né? Mas não tem nenhum maneiro, não tem nenhum maneiro. Posta mais! É pá, aos nobindos nessa aula prestigiado, né? Mas a próxima aula não vai, não forma, não tiro, não manera, né? Não vai dar em couco, o bônizinho da teia stand-a, se derrubi 3,4 de event com o consulman, se derrubi o quinesco, né? E aí, ok? E aí, ok? Sim, cara bonita, não posso ficar na vida Vai buscar Sim, cara consegui, tá sentindo fé É, não dá, buscou Sim, cara bonita, não posso ficar na vida Vai buscar na vida Sim, cara consegui, tá sentindo fé Juro um homem que atende pra essa panada Sim, cara bonita, não posso ficar na vida É, não dá, buscou Sim, cara bonita, não posso ficar na vida Oh! Bem, dá-me só, e você? É, não dá, buscou Sim, cara bonita, não posso ficar na vida Vai buscar Sim, cara consegui, tá sentindo fé Vai buscar Sim, cara bonita, não posso ficar na vida Vai buscar Sim, cara consegui, tá sentindo fé De tudo maneira, me tenta agradar Não, ninguém me venho Vem sobre posse, ó Sim, cara bonita, não vou de pena, vou não insistir Sim, cara bonita, não vou de pena, vou não força Tempo não passa, a vida tá seguindo Não sei que a vida, não vai ficar assim Abissime Aí ó Sim, cara bonita, não vou de pena, vou não força Sim, cara bonita, não vou de pena, vou não força Sim, cara consegui, tá sentindo fé Sim, cara bonita, não vou de pena, vou não força Vamos lá Não consegui Sim Sim Talvez não está no lugar errado Não é errado Não tem que te dizer Não sei o que é o destino Não sei o culpado Porque eu quero dizer Ah O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.